Música Presidente da República, no primeiro-ministro, concorda ou não? Ato estende, validade, passaporte, Batina Sanulo. Afo em encontro com o Presidente da República, ministro do Negócio Estrangeiro na cooperação, Bendito Freitas, deve acompanhá-lo sem ministro interior, no ministro de Justiça Ateten, se o Estado, o chefe e o governo, concorda ou não? Ato estende, validade, passaporte timornean, Batina Sanulo. Bendito Freitas, nos informa e em encontro, discute o Presidente da República com a proteção da cidadão Sira e Arraíliur, serviço de imigração, serviço de documentação, no tempo que se estabelece sistema de atendimento passaporte Batimorão, Sira e Estrangeiro. E a informação de aqui da nossa, mas a sua excelência, senhor Presidente da República, a muito que tem o primeiro-ministro, mas concorda ou na possibilidade, a tobele, passaporte, nem a validade, nem a 10 anos. E dê na tutulum para, pela garantia, de aglutando o serviço de arraíliur. A to, e a agenda, deve que, único, no especial, lheu, maca, com a nova passaportes, com a nova proteção da cidadão Sira, com a nova serviço de imigração, documentação, lheu, mosa, a tobele, e tem atendimentos para serviços passaportes. E a embaixada Sira e Estrangeiro, a nessa, e a Reino Unido, e a Coreia do Sul, e a possibilidade de mostrar a Austrália, a tobele, facilita, Irlanda, e a tobele, facilita, e tem atendimentos para a trabalhadora Sira. Dadaune, Timor-Leste, a passaporte Tiputolo, a passaporte trabalho, diplomatiku, no comum, no passaporte hirakne, podurasão tinan lima. Joannico Vicenti, ADERITU XIMENES, ZMN. advogatiku, ADERITU XIMENES,